Olá pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Primeiramente, muito obrigado por ver esse vídeo. É um prazer tê-lo aqui assistindo no YouTube. E hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como configurar o famoso CSP Simples. E ele, como diz, o nome do programa é CSP Simples, é um programa para Android. E para configurar esse CSP Simples, é literalmente muito simples. Então, pessoal, antes de começar esse tutorial, eu vou recomendar aqui o nosso site. A gente tem preço para VoIP, CLI, GSM, no caso 3G, uma qualidade perfeita e a gente oferece teste gratuito. Está feito aí o convite e a propaganda do nosso site. Temos um VoIP de ponta. Recomendo vocês conhecerem. Mas, enfim, pessoal, o nosso objetivo é configurar o CSP Simples. Então, vamos lá. O que eu preciso para configurar o CSP Simples? O que eu preciso é simples, né? Eu preciso dos dados, como servidor, usuário, senha e porta. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu estou compartilhando a tela do meu celular. Lembrando que o meu celular é o Android 6.0. E, então, agora eu vou orientar como funciona. Olha a minha senha do celular, pessoal. Olha que interessante. Pronto, pessoal. Eu tenho aqui, então, a tela do meu celular. O primeiro passo é ir para Play Store. Então, vamos para Play Store. E vamos digitar CSIP Simples. Pronto. Ele já está instalado, então eu vou desinstalar e vou instalar novamente. Está desinstalando. E vou instalar novamente. Pronto, pessoal. Vamos aguardar ele baixar a instalação. Pronto, pessoal. Ele acabou de instalar. Eu vou abrir o programa e vou orientar o passo a passo. Como que funciona? Essa parte de integrar com o Android, ele, toda vez que você vai fazer uma ligação, ele pergunta. Você quer fazer a ligação do CSP Simples ou do celular? Eu, particularmente, eu não gosto de usar o CSP Simples para interferir nas ligações do chip. Então, eu marco, desmarco a opção aqui, entregar com o Android. Eu deixo ela desmarcada, ok? Opção sempre disponível, eu deixo marcado. E tem uma opção aqui embaixo, que é essa aqui. Eu tenho permissão para utilizar a rede móvel de dados. Se eu marcar essa opção, eu vou poder utilizar o CSP Simples na rede 3G, 4G do meu provedor. Quer dizer, da minha operadora, no caso. Então, se eu marcar aqui, eu posso usar no Wi-Fi normalmente, não interfere. Mas, eu vou ter permissão para usar também no 3G, no 4G, de forma geral, nos dados móveis. Então, eu deixo marcado, porque aí, onde eu estiver, independente se está no Wi-Fi ou não, eu consigo fazer ligações. Agora, pessoal, aqui nessa parte, eu vou clicar em adicionar conta. Eu vou fechar a aba Brasil e vou clicar em Basic. Em Basic, pessoal, eu tenho o nome da conta, que é o nome... Deixa eu ver se consigo digitar aqui. No teclado do computador não vai. O nome é Online Show Brasil. É o nome do seu provedor. Vou pressionar OK. O usuário é o mesmo que está no e-mail, tá, pessoal? Aqui que começam as configurações, ó. O usuário é... É... 18... 723. 18... 723. Está errado aqui, né, pessoal? Só confirmando, tá, gente? 18... 723. Vou dar OK. Vou dar OK. Servidor CIP. Domínio, IP, porta do servidor CIP. Qual que é, pessoal? VP.onlineshow.com.br. E a porta é 17368. Então, vamos lá. VP.onlineshow.com.br. Eu estou muito ruim de digitar, né, pessoal? .com.br. Eu não estou prestando atenção aqui, fazendo uma caca atrás da outra, né, gente? Então, deixa eu só corrigir minha caca, que o negócio aqui está feio. Pronto. VP.onlineshow.com.br. E a porta, pessoal? 2 pontos. 17368. Ok? Vou pressionar OK. E a senha, pessoal? A senha que está no e-mail, né? A senha é essa senha aqui. Então, vamos lá. Eu acho que a senha eu não vou apanhar tanto como eu apanhei no servidor. E... Está aí. Pronto. Então, pessoal, está configurado o meu microSIP. Como eu disse, é muito simples de configurar. Eu vou salvar. E ele vai registrar. Isso que é bastante interessante. Eu posso voltar aqui no meu celular com o botão de voltar do seu celular. E eu tenho a tela de discagem. E uma outra coisa que eu vou recomendar a vocês, é que vocês façam a primeira ligação. E se... No caso, durante a primeira ligação, vocês têm que desmarcar uma opção aqui da ligação. Quer ver? Eu vou mostrar para poder orientar melhor. Mas eu não tenho crédito, então vai dar errado, né? Olha lá. Já deu certo, mas foi muito rápido. Ele até já desligou a chamada. E eu vou ligar agora para um número para que possa ser atendido e eu possa orientar vocês melhor. Então, pessoal, só confirmar se o Camtasia está trabalhando. E está trabalhando. Eu vou fazer, então, uma ligação. E vamos ver se vai dar certo. Tá, pessoal. Nessa primeira ligação, o que você vai fazer? Só escutando aqui a mensagem de voz. Legal. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na setinha de baixo, às vezes nem tem. Geralmente, aparece isso aqui. Então, você vai vir nessa chavezinha, se o seu Android tiver, e vai desmarcar o cancelamento de eco. Vai pressionar OK e vai ver se a voz vai ficar boa. Se a voz não ficar boa, vocês voltam aqui e marcam o cancelamento de eco. Tem celular que funciona muito bem sem o cancelamento de eco. E tem celular que funciona bem com o cancelamento de eco. E lembrando, pessoal, que no Android você pode extrapolar o volume. Então, se a pessoa não estiver ouvindo, se você levar ele para o máximo, ele vai estourar a voz. Então, você fala de uma voz muito estourada. Então, você pode controlar o seu microfone. Não só o microfone, também como o áudio que você escuta. Você pode também estourar o áudio e colocar ele no máximo. Eu não recomendo muito porque fica muito inviável para ouvir e, às vezes, também muito inviável para falar. Então, neste caso, deixa ele no meio a meio. Se você vê que o cliente não está te ouvindo, está tendo dificuldade, aí você dá uma mexidinha nesses parômetros. Mas, ele só funcionou durante a ligação, conforme vocês viram. Então, é isso, pessoal. Nesse vídeo, vocês aprenderam a como configurar o CS PreSimples. E foi muito fácil configurar. Eu vou falar num próximo vídeo sobre os codecs. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. E a gente se encontra no próximo vídeo.